Chegou uma grande novidade, a Via, o aplicativo de delivery de tudo Um shopping na palma de suas mãos, um aplicativo diferente que vai te surpreender Iê, 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 peça agora pela Via, não vai se arrepender As suas compras nós entregamos pra você, roupa, calçado, farmácia e mercado Um shopping em suas mãos, você vai ter, a Via foi feita pra você Pediu, chegou a Via, pediu, chegou a Via Um shopping virtual, delivery de tudo, com entregas no celular Pediu, chegou a Via, pediu, chegou a Via Corre, não perca tempo, baixe logo a Via no seu celular Baixe agora a Via no seu celular, o aplicativo de delivery de tudo Um shopping na palma de suas mãos, isso é mais empreendimento do Grupo Lara